Olá pessoal, eu sou o professor José P. C. Venecilho e essa é uma videoaula de controle preditivo. Faz parte de uma sequência de vídeos a respeito de controle preditivo que eu disponibilizo pela internet. Eu sou professor do curso de engenharia elétrica no estado da Paraíba. Bem, então, um conceito importante para se entender para todos aqueles que lidam com controle preditivo é o conceito de resposta livre e resposta forçada, né? Então, a gente divide o sinal de controle e a saída em duas partes. Então, você tem a resposta livre e a resposta controlada. Então, a resposta livre é uma resposta que depende apenas de uma entrada que permanece inalterada. Então, você colocou uma determinada entrada, como vocês estão percebendo aqui, veja que essa entrada teve essa variação. E a partir de um determinado ponto T que a gente começa a fazer essa análise, então a gente mantém o sinal de entrada inalterado, como está aqui, e a resposta evolui livremente. Então, quer dizer, essa resposta que a gente está vendo aqui nesse gráfico, ela é devido apenas a uma excitação que houve até o tempo T. A partir daí, ela evoluiu livremente. Por isso, se chama resposta livre. Essa outra parte é uma resposta controlada. Quer dizer, essa resposta que a gente está vendo aqui, é na verdade uma... é uma consequência dessa entrada aqui. Então, é essa entrada que está forçando o surgimento dessa resposta. Então, existe uma relação entre essa resposta e essa, essa aqui e essa aqui. Tá bom? Então, isso aqui é uma resposta livre e aqui é a resposta controlada. Sinal de entrada para a resposta livre, sinal de entrada para a resposta controlada. Aqui a gente observa duas coisas. O sinal de entrada da resposta livre, ela atua até um tempo T, a partir daí ela fica constante. O sinal de entrada para a resposta controlada, ela é considerada igual a zero, antes do tempo T e a partir dali ela começa a atuar. Bem, então, a nossa entrada é formada pela parte referente à resposta livre, mais a parte referente à resposta controlada. Então, isso aqui a gente está vendo que é o sinal, o DF, que é o sinal referente à resposta livre, corresponde às entradas passadas e é mantida constante, igual ao último valor da variável. O sinal referente à resposta controlada é considerado igual a zero, antes do tempo T e igual aos futuros valores após o tempo T, como está aqui na expressão. Bom, então, função de custo. As várias estratégias do controle preditivo, aqui as iniciais em inglês, model preditivo control, eles propõem diferentes funções de custo para a obtenção do sinal de controle. Como regra geral, a função de custo define a minimização da diferença entre a saída futura da planta e é uma referência no intervalo de tempo entre N1 e N2. Então, o que é que significa dizer isso? Que você, entre o tempo N1 e o tempo N2, você vai buscar a minimização da diferença entre a saída da planta e uma referência. Por que a gente está chamando de saída da planta? Porque eu estou no tempo, teoricamente chamado tempo T. E aí eu vou ver, dentro de um período de tempo futuro, qual é a diferença entre a saída da planta e de uma referência. tudo isso tomado no tempo futuro, tá bom? E ao mesmo tempo, essa função de custo, ela tem que impor uma penalização no sinal de controle, no intervalo de tempo entre 1 a NQ. Então, o que é que eu vou atuar? Eu vou querer que haja uma minimização da diferença entre a saída futura da planta e de uma referência, e ao mesmo tempo, a minimização do sinal de controle. Esse tempo, N1 até N2, é o tempo em que eu estou considerando a minimização da diferença entre a saída da planta e de uma referência. O tempo 1 a NU é o tempo referente ao esforço que eu estou fazendo para minimizar o sinal de controle. Bom, então, esse aqui, em outras palavras, aqui, matematicamente, está expressando o que eu acabo de dizer. Então, uma função de custo, ela leva em conta a minimização da diferença entre a saída futura da planta e uma referência. Então, veja que eu posso colocar essa diferença ao quadrado, que é o mais comum, a função de custo quadrado. Então, a função de custo quadrada, então, ela vai minimizar a diferença ao quadrado entre a saída da planta futura e a referência. Isso no tempo N1 a N2. Aqui eu coloco um peso, eu imponho um peso, que esse peso aqui, ele está genericamente ligado ao próprio tempo, o tempo J. Como está aqui, ele pode ser um fator fixo ou então um fator variável com o tempo. Então, essa é a parte de minimização, vamos colocar aqui o nosso mouse, essa aqui, então, é a parte da minimização da função de custo referente à diferença entre a saída da futura da planta e a referência. Agora, essa outra parte aqui é a minimização do próprio sinal de controle. Nesse caso aqui, a gente está colocando genericamente que eu estou fazendo um esforço de minimização da variação do U. Então, esse delta aqui, ele está mostrando uma variação do U. Então, eu não quero que ele tenha uma grande variação. Ele vem aqui e suba rapidamente. Então, a gente não vai querer isso aí. Então, a gente vai ter essa variação aqui minimizada. E aqui, a gente está com um peso para essa variação também. Observe, como eu disse, essa análise aqui, a minimização da diferença entre a saída da planta e a referência se dá no tempo N1 e N2. E esse tempo se chama horizonte de predição. Por outro lado, essa minimização da função de custo ou da função de custo ou da variação da função de custo, porque isso aí fica genérico, ela ligada a esse peso, ela está no tempo 1 a NU. NU é o horizonte de controle. Então, a gente tem dois horizontes aqui. Um horizonte de predição e um horizonte de controle. Necessariamente, esse horizonte de controle, isso aqui, esse tempo entre N1 e N2 e N1 não necessariamente são iguais. Uma vantagem importante do controle preditivo. Uma das vantagens do controle preditivo é que se a evolução futura do sinal de referência é conhecida, o sistema pode reagir antes da mudança efetivamente ocorrer, evitando assim o efeito do atraso na resposta do sistema. Essa previsão da referência é bastante utilizada em muitas aplicações como robótica. Então, você veja que tem um... Vamos imaginar que eu tenho uma referência desse tipo aqui. Ela tem um determinado valor, aí sobe, vem para outro valor, vem para cá, vem para cá, desce e sobe novamente. Me peço desculpas porque isso aqui não existe, ela vai retinha. Vou colocar aqui. bom, então, essa referência ela está variando. Então, se ela está variando, a planta começa a acompanhar, né? Então, a planta iria acompanhar. Então, essa... O que é que eu tenho? Eu tenho uma referência futura e eu tenho um comportamento futuro da planta. Então, eu vou ter que... Eu quero minimizar isso. Então, muito importante, às vezes, quando uma planta ela tem um determinado tempo de atraso, vamos supor que você coloca aqui um degrau e ela reaja com o tempo de atraso, ó. Ela vem com zero e só depois aqui ele vai subindo. Então, veja, se você souber de antemão qual a referência futura, você já se prepara para atuar no sistema e minimizar essa questão do tempo morto. Tá bom? Então, robótica é uma aplicação interessante para isso porque se faz a programação do robô para atuar em vários pontos, né? Então, você já tem uma trajetória planejada antes do funcionamento do robô, geralmente. Sinal de referência. Veja, eu coloquei aqui esse sinal de referência que é brusco, então, isso aqui é um degrau. Então, na verdade, a gente pode, em algumas aplicações, a gente utiliza um sinal de referência amortecido, não o RK. Vamos chamar de RK, isso aqui é a função degrau. Então, esse RK está aqui, certo? E o ômega é uma versão amortecida do RK. então, você veja aqui que nesse caso eu preparei um silabe, uma resposta com essa expressão, então, essa expressão aqui é muito utilizada para a gente gerar uma referência amortizada em relação à referência abrupta. A referência abrupta está aqui, ele vai instantaneamente ele assume 1 e fica em 1, que é o azul, curva 1, função degrau. A curva 2 é calculada por essa forma. Então, esse α aqui, ele está presente aqui, está presente aqui. Então, quanto mais α se aproximar de 1, mais amortizado isso aqui fica. Tá bom? Então, você pode preparar no seu controle preditivo calcular a referência amortizada, não a referência abrupta. restrições. Na prática, todos os processos estão sujeitos a restrições. Os atuadores têm campo de ação limitado e um determinado tempo de subida de sua resposta. Aqui a gente chama, quem trabalha em eletrônica sabe, usa muito esse termo, slew rate, quer dizer, o tempo de subida aí da saída do seu atuador. As válvulas, por outro lado, têm limites. a válvula pode estar totalmente fechada ou totalmente aberta. Razões de segurança impõem limites em pressão e temperatura de equipamentos, etc. Então, tudo isso aqui são restrições. A gente chama isso aqui de restrições. por essas razões, muitos esquemas de controle preditivo incorporam restrições na determinação de sinal de controle. Bom, como obter a lei de controle? Para se obter os valores de sinal de controle, que a gente vai chamar de U de K, U de T mais K no tempo T, quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou calculando uma sequência de sinal de controle. eu estou fazendo esse cálculo no tempo T e estou obtendo uma sequência de sinal de controle no tempo futuro T mais K. Então, eu vou evoluindo K aqui, colocando, à medida que eu vou aumentando K aqui, eu estou expandindo no tempo o valor de U. Então, estou calculando os valores futuros de U. Então, para obter essa sequência, a gente vai fazer o que? A gente vai obter uma sequência de valores aqui. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa minimizar essa função de custo que a gente já tinha apresentado antes. Está certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Calcular os valores futuros da planta, que são esses aqui, como função dos valores passados das entradas e saídas da planta e também dos futuros valores de sinal de controle. Isso daqui, só adiantando você pode fazer esse cálculo de U analiticamente se não se utilizar restrições. Então, se utilizar restrições, a gente vai para o método numérico. Então, confirmando, isso aqui é uma aula de controle preditivo, a bibliografia básica que eu estou utilizando é o livro de Eduardo Camacho e Bordões. Então, muito obrigado pela atenção e espero ter contribuído mais uma vez para a disseminação do conhecimento. Então,